Meu vereador, faz 30 anos que eu voto no seu partido. Que chova ou que faça só, o meu voto é garantido. Eu nunca votei contra. Também perdi as contas das vezes que tenho votado, porque não sou homem de troca e muito menos tapioca pra virar pro outro lado. O meu avô já votava no partido do senhor. O meu pai ainda vota, minha mãe sempre votou. Minhas irmãs e meus cunhados votam tudo declarado. Lá em casa o jogo é aberto. Minhas tias e meus tias, minha mulher e meus filhos também votam tudo certo. Se chegar lá em casa, meu vereador, alguém do outro partido, mentindo, pedindo voto, eu não vou dar nem ouvido. Pedir voto lá em casa é querer voar sem asas e jogar a conversa fora. Pedir o voto, leva a vara. Eu bato a porta na cara e boto o cava pra fora. Mas, meu vereador, o senhor sabe que a gente tem precisão. Só ganha umas bestelinhas em época de minha eleição. É por isso que eu queria um vestido pra Maria, uma calça pra Romeu, uma blusa pra Isabel, um sapato pra José e um chinelinho pra eu. Queria também um terreno. E uma carrada de areia. Trinta sacos de cimento, mil e duzentas teias, duas ou três portas de dentro, trinta caibes, cinco linhas, uma porta para a frente e a outra pra cozinha. Queria também que o senhor me desse umas dez barras de ferro e as pedras pro alicerce, a caixa d'água, a bacia, a descarga, a pia, as torneiras e o chuveiro. E se não for pedir demais, meu vereador, mil e quinhent reais pra mim pagar o prendeiro.